Música Voltamos com a cidade e os recados do coração Agora da Aline do Nascimento do bairro Colinas do Sul, em Quimboços, para o Nivaldo Ela manda uma mensagem, inclusive muito bonita para ele E ela diz assim Quando te conheci, houve um lugar, um tempo e um sentimento O tempo ficou marcado, o lugar será sempre lembrado E o sentimento jamais terá terminado Na cidade, a sua participação Diga algo para alguém Dê um toque especial para quem você gosta, para quem você ama Cassiano, em Patos de Minas, Minas Gerais Envie um abraço para Selma, para o Sandoval e também para a Jussara Camila Guimarães, em Poços, para o Hélio Com uma dedicatória, com uma frase que ela escreve e diz assim Te amar foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na vida Você é a página mais linda que o destino escreveu na minha vida Camila, para o Hélio Já na estância São José, Thaís Lima Está oferecendo a próxima canção para o Douglas, no Caio Junqueira Riqui Astley She's taken my time Convinced me she's fine But when she feels, I'm not so sure It's always the same She's playing her game And when she knows, I feel to blame Why won't she say, why won't she say, she means me I know she's not as strong as she seems Why don't I see her cry for help Why don't I hear her cry for help Why don't I hear her cry for help I wandered around the streets of this town Trying to find sense in it all The rain on my face The rain on my face It covers the trace Of all the tears I've had to waste Why must we hide emotions Why must we ever break down and cry All that I need is to cry for help Somebody please hear me cry for help All I can do is 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 cry for help